Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas, a gente tem informações pra gente a respeito das buscas aí pelo homem que caiu no Rio Sucuriú no último sábado. Familiares e amigos estão numa verdadeira força-tarefa pra ver se localizam este rapaz, este funcionário da empresa de celulose Suzano, aqui de Três Lagoas, né? Ele está desaparecido desde sábado aqui. Agora pela manhã, os amigos, os familiares estão ali no posto São Luís, próximo ali a Amabel, em frente à fábrica da Amabel, eles estão saindo daquele local com destino ao Rio Sucuriú pra ver se localizam este rapaz. O Rodrigo Lucas tem as informações pra gente. Rodrigo? E vai completar cinco dias das buscas do Corpo de Bombeiros pelo rapaz desaparecido no Rio Sucuriú. Ele caiu enquanto estava com mais duas pessoas dentro de um barco. E os familiares e amigos estão se mobilizando pra realizarem então a busca, na verdade pra ajudar o Corpo de Bombeiros nesse quinto dia de busca. Eu estou aqui com o Fabrício, que é amigo da vítima. Fabrício, por que se mobilizar? Por que vir e realizar essa busca? É, bom dia. É porque nós, amigos, a família, estamos todos em luto, né? Eles têm uma obrigação de finalizar, entendeu? A gente já está indo pro quinto dia, quarto, se não me engano, né? Desde sábado, meio-dia. E a gente já está todo agustiado. Ajudamos aí no sábado, no domingo, na segunda, ontem. E aí a gente achou melhor a gente mobilizar mais uma quantidade de amigos aí, quem tiver barco, entendeu? E nós estamos no posto São Luís aqui hoje, em frente à antiga Mabel. Nós estamos... Quem tiver disposição de ajudar, pode vir aqui que nós vamos abastecer o barco, um jet ski, quem tiver um caiaque, entendeu? Pra botar gasolina, pra gente estar em busca. Quanto mais contingente nas águas, pra ajudar o corpo bombeiro, a marinha, é melhor pra gente acabar com essa angústia, entendeu? E como é que era o relacionamento dele com vocês, os amigos? Ah, cara, é... Era um cara que não tinha nenhum inimigo que eu conheço, entendeu? Era um cara bastante amigo, parceiro. Tanto que todo mundo está mobilizado em ajudar. A gente fez ontem um grupo pra pedir um apoio, pra juntar uma vaquinha aí. Vários estão ajudando. Até agora está caindo muito pique pra ajudar a gente a conseguir a gasolina, né? O nosso amigo também está sofrendo. Todos, todos. Não tem um. Principalmente, cara, a família mesmo deles estão daquele jeito, acabada. Não tem nem como também, né? Vamos orar pra Deus que hoje nós consigamos encontrar aí, entendeu? Pra acabar com essa angústia, cara. Vocês vão ficar até que horas aqui no posto? Ó, a nossa previsão fica aqui até umas oito da manhã, entendeu? Que nós temos que trabalhar. Mas vou deixar avisado aqui, algum posto, quem tiver disponibilidade de ir, é só me ligar. Que eu vou fazer... Vou estar fazendo o Pix pra fazer... Abastecer o carro em qualquer posto. Só me mandar localização. Falar, Fabrício, eu estou aqui num tal posto, eu quero estar destinado a ajudar, entendeu? Quem tiver drone também, pra estar ajudando na busca. É uma coisa boa que... Aéreo, né? E já... Tem um alcance maior, entendeu? Então, estamos fazendo esse apelo aqui pra vocês, gente. É... Ajuda. Ajuda que estamos em luta aí, estamos bastante ansiosos. E vamos orar pra Deus, pra que hoje a gente consiga finalizar essa busca. E você teve contato com ele antes do acidente? Ó, a gente tinha contato na empresa, no horário de almoço, né? Quem teve mais contato com ele foi Douglas. Os colegas mesmo, assim, trabalham, mas a última vez que eu vi ele foi na sexta-feira, entendeu? Depois eu não vi mais ele. Desceu com outros dois amigos? Esses rapazes que estavam no barco também eram os outros dois amigos dele? Positivo. Somos um colega de trabalho, né? Os outros dois também. Os meninos estão de luta, estão bastante tristes. Estamos se falando todos os dias aí, tá? E, graças a Deus, não foi uma coisa pior, porque poderia ser dois... Tendeu? Duas pessoas desaparecidas, mas... Graças a Deus, teve uma frieza e conseguiu salvar outro colega nosso, entendeu? É certo. A gente deixa os microfones abertos pra você, pra que você faça o apelo, pra que as pessoas também possam vir, pra que as pessoas possam vir ajudar aqui. Então, montou com outro amigo aqui, viu, Ana? A gente tá com outro amigo dele aqui. Chega aqui pra gente conversar, né? O pessoal chegando pra cá, se mobilizando nesta manhã de quarta-feira. Você teve contato com ele na sexta-feira? Como é que foi? Bom dia, meu nome é Douglas. Estive sim, nós éramos companheiros de trabalho, de longas datas, né? Felizmente aconteceu essa tragédia. Nós íamos pescar junto, felizmente eu desisti na última hora, devido a outros acontecimentos. E estamos aí nessa procura, nessas buscas. E peço pra todo mundo, quem tiver barco, quem tiver caiaque, quem tiver o que for, pra estar ajudando nós nessa busca. Porque nós estamos com essa dor no peito, essa angústia, porque não tá sendo fácil pra ninguém, não tá sendo fácil pros colegas, não tá sendo fácil pra família. Eu estive com a família ontem, tá doendo, tá doendo. Nós estamos pedindo ajuda mesmo, estamos aqui desde as cinco horas esperando os voluntários, que ia vir bastante gente, e estamos nessas buscas. E nós cremos que hoje nós vamos ter a vitória. E vocês sempre pescavam juntos, ele tinha prática, porque pela informação que a gente tem, ele tava pilotando essa embarcação, ele tinha prática de pilotar essa embarcação quando vocês iriam pescar, como é que era? Sim, sim, muita prática, ele tinha muito conhecimento desse rio. De várias vezes já vim pescar com ele, coisa que não sei como que aconteceu, porque ele sabia andar, ele sabe praticar, ele sabe fazer a pescaria dele. É, tem prática, tem prática, sabe mesmo. É coisa que é de Deus, ninguém sabe o explicar, né, mas Deus sabe todas as coisas. E agora tá indo pro quinto dia de buscas, vocês se mobilizando aí, a família mobilizada, os amigos mobilizados, pra tentar encontrar. Tentar encontrar, e hoje nós estamos fazendo, fizemos ontem esse grupo, a solidariedade para estar ajudando hoje nessa busca, estamos aqui na expectativa, que hoje nós vamos encontrar nosso amigo. Quais são as informações que o Corpo de Bombeiro passa pra vocês? Dão esperança de que ele pode estar vivo? Não, é, no momento até agora ninguém passou nada, só o querer de Deus e nosso querer que ele esteja vivo, né. É, em busca, cada dia mais tá sendo mais difícil, que já vamos pro quinto dia hoje. Nós temos esperança que ele, que ele esteja vivo, que ele esteja vivo, que ninguém, que a esperança é a última que morre, mas pra Deus é impossível, né. Então, é nessas palavras aí que nós agradecemos à imprensa, vocês que estamos aqui com nós, lado a lado, e hoje nós estamos fazendo esse mutirão pra nós estar ajudando, né. Tá certo, muito obrigado as suas informações. Bom, Ana, nós estamos aqui acompanhando, né, eles estão mobilizados aqui desde as 5 horas da manhã, é, familiares, amigos, né, tentando ajudar, tentando fazer a sua parte, tentando auxiliar nessas buscas, que já vai pro quinto dia, né, nessa quarta-feira, as buscas que começaram lá no sábado, né, então vem desde sábado o Corpo de Bombeiros aí trabalhando, é, pra tentar encontrar o corpo desse senhor, esse rapaz de 41 anos, que acabou caindo ali no rio Sucuriú e acabou aí sumindo nas águas, né. Então, é, esperamos, né, esperamos ter uma boa notícia, assim como a família também espera, assim como os amigos também esperam essa boa notícia que venha, né, é, então mais uma vez, você que tá acompanhando a gente, você que acompanha aqui o RCN Notícias nessa manhã, você que queira ajudar, você que tem o seu barco aí de repente, né, que queira também auxiliar essas buscas, eles estão aqui, se reunidos, estarão aqui, segundo eles, até às 8 horas da manhã, em frente ao posto aqui, São Luís, em frente aqui a Mabel, tá, então, você que queira ajudar, pode passar por aqui, vai ser bem-vindo, porque nessa hora, toda ajuda é bem-vinda. Eu volto com vocês no estúdio.